Música 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 Vamos lá A banda surgiu Foi depois do Calango de 2006 Aí Eu tinha conhecido o Sony E tava sem bateria A gente botou uns bateristas mas nem ficava Não durava E testava guitarrista e tal Até quando no Calango 2006 a gente encontrou o Edson O Sony tava trabalhando No som E o Edson na instrumentoteca do Calango Ele veio e me apresentou o Edson Disse ah achei um baterista e tal Pra nós começar a tocar E aí a gente decidiu Assim ficar com aquela formação Power Trio e começou a tirar um som A banda surgiu assim Na maioria das letras eu sei o que faço Na verdade É tipo o Felipe pega aquelas músicas do diário dele Quando ele tinha 13 anos de idade Aí ele começa a botar as melodias Na verdade a gente não faz né Elas já tão feitas Já tem cerca de mil letras feitas E aí a gente já aos poucos colocando melodia nela Quando ele acha que a banda amadureceu Ele pega umas coisas do diário mais velho Assim quando ele já tinha uns 15 Eu faço a melodia da voz A base Daí me caiu meio que uma melodia na segunda guitarra Aí o Fernando não faz nada só copia Como que é ter um baterista metaleiro agora na banda? É legal cara Porque começa a botar tipo Umas outras ondas né Tipo a pegada dele vem Vem numa onda rápida também Mas Mas com as divisões meio diferentes Ele começa a misturar isso dentro do hardcore É uma coisa massa que Já tem umas bandas até que fazem Tipo quando entrou mais assim Eu entrei no volume No começo na comunicação Primeira semana de volume que eu tava era comunicação Eu vi que não Não era o meu forte Aí eu passei na produção de eventos E a gente foi trabalhando assim A minha base fica aqui no MISC No Museu de Imaginação do Cuiabá E Onde a gente tem a nossa sede Nossa sala e tal E assim O que eu faço de produção Eu ajudo junto com a Caju Fornalha O planejamento da volume Das nossas ações Eu já Eu já trabalho na parte de comunicação né Ali Principalmente na volume E também Trabalho junto com o tubo Faço parte da editoria do Portal Fora do Eixo Também do Hell City Sou coordenador da comunicação né A gente vai liderando também junto com o Mic O Mic tá na cobertura das eleições Enfim Toda essa a parte de comunicação né Eu trabalho com a sonorização Desde Do som do evento A cuidar dos estúdios As gravinas Tom Edito as rádios da Galera da Comunicação Como o rádio do Boitinho Fora do Eixo Como o rádio do Mic Como o Hell City das prévias que teve O Guilherme é um baterista recente Que ainda não Não se inseriu dentro desse trabalho É, tá se aproximando A gente tá disciplinando ele Disciplinando ele Disciplinando ele também Disciplinando o ouvido também Bota um par de cor na cabeça dele Ou então é só falar que o Aquiles gosta né É Eu acho que A gente tá Tá numa fase Bem bacana que A gente tá começando a compor As músicas novas com essa formação né Então a gente começa agora A conseguir colocar A cara nova dos Nortes nas músicas né Então Acho que O plano agora é É fazer música nova E fazendo elas Ensaiando elas Pra preparar um show novo Já pra 2009 né E ter esse show Já pensando no segundo EP né Que a gente lançou o nosso primeiro EP Agora em 2008 em fevereiro E acho que A média de um EP por ano É uma média bacana Que a gente Provavelmente vai conseguir manter No ano que vem Com um show novo já A estereótipo do garoto já descobre É Eu gosto É o Mike Herrera em pessoa Eu gosto Assim eu comecei No Facts Sabe? Foi a primeira banda de Artcore que eu conheci Aí Eu não vou negar que eu tive uma puta influência de Blink Todo mundo gosta de Farfone pra caralho mas Eu curtia Eu curtia Eu curtia pra caralho Aí O Labwagon O Pennywise De andar de skate Saca? Também foi uma das primeiras que eu conheci Foi o Pennywise Andando de skate A cruzada lá Aí comecei a conhecer as nacionais Tem Dream Soft Days que eu gosto bastante Dead Fish Mitromise Tinha uma cara boa Me influenciou bastante Nesses últimos dois anos Que eu tô dentro da Voluna Eu convivi muito com os caras Então A pegada deles Isso E assim Você vai ouvindo de tudo Um pouco Você vai começando a ter novas Vertentes assim Pra tentar encaixar dentro do que você toca Saca? Isso aí eu tô achando massa Eles enterramos esse cara Eles enterramos ali numa prévia do Kalan Desse ano E E agora eu acho que a banda deu mais um passo Saca? Ela foi Deu um passo Estacionou com essas vindas e vindas Com essas saídas de integrante Aí agora ela deu mais um passo Com a entrada Agora com a formação nova Já tava começando Acabando de passar as músicas assim Tipo Antigas Saca? Já era esse tempo Então agora eu comecei a compor E é nessa fase que o Guilherme começa a colocar as influências dele E a gente começa Colocar as influências novas É Porque também Até tipo As últimas músicas que a gente compôs na formação antiga Tinha ali Até as influências do Felipe E as minhas influências Não eram as mesmas que são hoje, tá ligado? Essas novas composições elas vem Não só pra adicionar as influências do Fernando e do Guilherme Mas também pra influenciar as novas As novas bandas que eu e Felipe a gente tem escutado aí Aí veio a pull-off A gente montou a chancelinha que a gente montou ano passado Pra fomentar a cena de hardcore dentro do Cuiabá Poucas bandas investiam melhor assim dentro do... Dentro do cenário... Dentro do cenário alternativo mesmo As bandas... Às vezes até existem A Guilherme até monta as bandas Mas elas... Só ficam ensaiando E... E não fazem parte do circuito de shows, né? E aí... De lá pra cá Acho que mais bandas tem... Tem começado a investir Você tem uma Otis aí que se manteve Durante esse tempo Você tem o N3CR que surgiu Lá em VG Você tem o Snorx Você tem... O Fripokers aí Que vai, vai, não vai Mas... Continua Então assim... Tá começando a movimentação massa dentro do hardcore aqui P-P-P É o reflexo disso, né? A Durizada tipo... Tava vendo que tinha mais bandas Voltando a tocar E continuando a tocar hardcore Acho que a galera se empolgou, né? Aí conheci uma galera lá de Campo Grande Que gostou do show Gostou da banda E levou nós pra lá Convidou nós pra tocar lá E a gente tocou dois dias lá Um sábado e um domingo Foi massa também Porque a gente conheceu A Gordizada de lá Tem um público nosso lá, assim De vez em quando eu troco uma ideia Pra KUT, a MSN E... E foi bom por isso Por conhecer as bandas de lá Do mesmo estilo E já trouxemos elas pra cá também Saca? Já vieram duas vezes Acho que o Fripok Vem muito nesse sentido, né? Vem muito estimulado Por esse contato Do Snarks fazendo de Campo Grande Que estimulou principalmente Eu tô muito feliz A querer produzir mais Exato de Cora Pra trazer essas bandas também Música 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 É... Tem trama virtual Trama virtual Combo do Dead Live North Consegui! Consegui, cara! Aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaa Olha gente! Cheque tudo no ex, né cara? Pra ver!